Bom gente, hoje vou ensinar você como colocar de Pi no teu Samsung J2 Prime, e bom vou ensinar como colocar de Pi sem aplicativo, e sem nada então, bora para o vídeo, você vai clicar na acessibilidade, e você vai clicar em, habilidade, manual, e interação, e você vai ativar o menu, assistente, e vai sair essa bolinha, aí, aí o que você vai fazer? Você vai clicar nessa bolinha, você vai puxar para cima, você vai clicar em cursor, aqui você pode colocar, o número, que você quiser agora, você vai clicar 30 vezes assina, e 30, vezes, a de lado, esquerdo, podem, colocar quanto vocês quiserem, depois vais clicar no X, e não vai ter como tirar essa, bolinha, e vais, clicar aqui, no, menu, assistente, vai no tamanho, de teclado, e selecione pequeno, e vai no tamanho do cursor, e coloca médio, e vai no velocidade, do cursor, e coloca rápida, não sei se essa bolinha, vai atrapalhar você, mas espero que não te atrapalhe, tá fui.